Você sabia que pode estar criando objeções para você mesmo nas suas vendas? Muitas vezes o vendedor não percebe, mas o que fala, a forma que fala e o momento que fala pode trazer mais objeções para a mesa do que o prospecto sequer pensaria. Péssimo, né? Objeções são normais, elas vão aparecer de qualquer jeito. Isso é até um bom sinal, dado uma certa medida. Mas é claro, o objetivo é sempre reduzi-las ao máximo. Melhor do que saber como lidar com objeções é evitá-las. Não ignorá-las, mas construir o seu processo e o seu discurso de forma a antecipar possíveis questões para que elas não se tornem objeções no futuro. Nesse vídeo, você vai aprender não só como lidar com objeções de venda, mas também a evitá-las. Tem interesse? Então fica aqui. Olá, aqui é o Bernardo da MeTime e hoje eu queria te desafiar a mudar um pouco a sua visão sobre objeções em vendas. De maneira geral, ninguém gosta de receber uma objeção, né? Mas, talvez devesse. Te explico. Existem três situações em que um prospect não apresenta nenhuma objeção. Um, quando o dinheiro não é um problema e ele não se importa se o produto não atender à necessidade dele. Dois, quando ele já sabe exatamente o que deseja e já pesquisou tudo o que precisava saber antes. Três, quando ele não cogita comprar. As duas primeiras situações poderiam ocorrer rotineiramente se você tivesse um mercado B2C, vendendo um tênis, por exemplo. Porém, no contexto de vendas complexas em que estamos, é mais provável que o lead que não apresenta nenhuma objeção se enquadre na terceira categoria. Ou seja, ele não tem intenção real de compra. Isso porque só tem objeção quem tem interesse. Se ele questiona, é porque ele deseja entender. Logo, sempre que há uma objeção, essa é uma oportunidade de educar e qualificar o seu lead. Olhar para essa questão dessa forma ajuda a amenizar esse medo. Objeções são oportunidades. Mais do que isso, é importante naturalizar as objeções porque elas vão acontecer. Isso é algo natural. Se você está pedindo para alguém mudar a forma dele fazer alguma coisa, ele vai ter certas resistências. Não tem jeito. Mas toma cuidado que eu não estou falando para você se apaixonar por objeções, mas sim naturalizá-las porque elas sempre vão existir. Mas certamente, ter mais e mais objeções torna o seu deal mais complicado. Por isso, o ideal não é só aprender a lidar com elas, mas evitá-las. Há alguma objeção a esse vídeo até aqui? Não? Então já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para você ficar sempre sabendo quando a gente lançar um vídeo novo. Vai lá. São só dois cliques. Como eu mencionei há pouco, não dá para evitar todas as objeções. Porque a falta de objeções significa falta de interesse. Assim, a ideia não é ignorar nada, mas sim tornar o processo o mais consultivo possível. Sabe por quê? Quando você não é consultivo o suficiente, você mesmo cria um cenário para que novas objeções surjam. Um erro muito comum dos vendedores é se apoiar demais no produto e focar em destacar características e funcionalidades. É um erro justo, afinal o produto é o porto seguro do vendedor. Porém, como demonstrado na página 135 do livro SpinCelling, focar em características torna o cliente mais suscetível à objeção de preço. Deixa eu dar um exemplo que o próprio Neil Hackman deu no livro para deixar mais clara essa ideia. Uma pessoa quer comprar um relógio. Ela vai até a loja e o vendedor começa a explicar os produtos que possui. Ele pega o que acha que mais combina com você e começa a explicar as funcionalidades. Bem, esse relógio é a prova de danos, ele não risca, pode submergir até 100 metros de profundidade, tem cronômetro, calculadora, se ajusta ao fuso horário que você está. Quando o cliente está ouvindo tudo isso, a única coisa que ele está pensando é, deve ser caro esse relógio. Ou seja, o próprio vendedor criou objeção de preço no cliente e ele fez isso simplesmente porque, antes de enfatizar o produto, ele não mapeou a necessidade do cliente. Se ele fosse consultivo, antes ele iria tentar entender o que o cliente precisa, fazendo perguntas como, em qual tipo de situação você vai utilizar esse relógio? Você gosta mais de um estilo esportivo ou casual? Uma venda consultiva exige ouvidos. Como já disse o Cordovês, o nosso CMO, é preciso parar com esse ciclo vicioso de jogar a vantagem do cliente e colher objeções. Então, como evitar isso? O primeiro ponto é, faça uma boa etapa de descoberta. Como vimos, quando levantamos prematuramente uma vantagem ou característica do produto, levantamos junto as objeções. Em algum momento, você começa a supor necessidades do cliente. E, ao oferecer a solução cedo demais, recebe uma objeção na forma de negação ou dúvida. Sendo assim, não tente adivinhar nada. França, errou! Uma venda consultiva exige perguntas, demanda tirar o cliente da zona de conforto e questionar o status atual, conduzi-lo a perceber a necessidade de mudança. Isso significa fazer uma boa descoberta. Para tal, a dica é, faça perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que não são dualidades. Por exemplo, sim e não. O prospect não pode respondê-las monossilabicamente. Ou seja, ele tem que abrir o coração e explicar algo para você. Elas são ótimas perguntas para investigação e descoberta, pois colocam o prospect em modo de fala e você em modo de escuta. Quer um exemplo? Suponha que você vendou um software RP. Ou seja, um programa para integrar atividades de diferentes setores, como vendas, finanças, histórias. Boas perguntas nesse caso seriam. Sr. Prospect, como a sua empresa operacionaliza a emissão de boletos? Ou, Sr. Prospect, me conta como funciona o processo de venda de um produto, do pagamento do cliente até a emissão da nota fiscal. Esse tipo de pergunta vai te dar muito mais informação do que uma pergunta fechada faria. Tenha segurança frente às objeções. A gente acredita mais em pessoas que passam confiança, que parecem seguras de si e do que estão falando. Nós queremos ser atendidos por pessoas assim, que são especialistas e que passam nessa autoridade. Porém, se você se demonstra inseguro e confuso, mesmo que tenha o conhecimento de alguém que é autoridade, você não vai ser percebido dessa maneira. E as pessoas vão passar por cima de você. Se você não estiver preparado para lidar com as objeções que vão surgir e tentar enrolar essa pessoa na conversa, ela vai perceber, ficar chateada, o que vai trazer ainda mais objeções. Você não pode controlar o que sente, mas pode controlar como você responde a esse sentimento. Logo, demonstre calma, confiança, frente a uma objeção para não criar novas. Dica adicional. Sorria, se isso for natural para você. O sorriso vai passar a sensação de que você já ouviu esse medo antes e está preparado para lidar com ele, sabe? Já reparou quando você se queixa de algo e o médico sorri? Significa que ele entendeu e provavelmente sua queixa não é tão grave. Isso já tranquiliza o paciente antes mesmo do médico responder. Claro que a gente está falando aqui de um doce meio sorriso e não uma gargalhada. O objetivo não é você menosprezar a preocupação de ninguém e só se tornar mais simpático. Saiba o momento de tratar objeções. Os prospects podem apresentar objeções a qualquer momento da sua interação com eles. Mas é importante que você não deixe isso te tirar do controle da conversa. Chegando na prospecção, onde a maior parte das objeções acontecem de forma imediata e você precisa resolver rápido para continuar contato, nos outros casos, você pode definir o melhor momento para tratar dessas objeções. Nunca as ignore, mostre o que você ouviu e, se possível, anote para demonstrar esse cuidado e depois diga que retornará nesse ponto logo mais. Isso é importante porque, um, te mantém no controle. Quem faz as perguntas dita o ritmo da conversa. Leva ela para onde quiser e essa é uma posição que, certamente, você quer manter nesse processo comercial. 2. Evita criar objeções ao tratar de um assunto que ainda não está no momento de falar. Pode ser que a objeção levantada seja a falta de uma informação que você só ainda não teve tempo de dar. Logo, deixe para responder essa questão em um momento mais oportuno. Uma dica para evitar que seu prospect te interrompa em momentos inoportunos é, antes mesmo de iniciar a conversa, já dá a agenda da reunião mostrando o que você vai falar, o momento ideal para tirar dúvidas e perguntar se ele concorda com essa agenda. Isso é o que a gente chama de Upfront Contract. Muitas vezes as interrupções acontecem porque a pessoa está totalmente no escudo. Ela não sabe exatamente o que vocês vão conversar e quanto tempo isso vai levar. Então, ela vai ficar em modo de defesa. Isso é natural. 3. Deixando isso tudo esclarecido no início da reunião, as coisas tendem a caminhar de forma mais tranquila. Como lidar com objeções? Mesmo com todos esses cuidados que eu falei agora há pouco, ainda vão existir objeções. E está tudo bem, porque essas que sobrarem, essas sim são muito importantes. Mesmo assim, qualquer tipo de objeção, seja justa ou não, ainda gera no nosso corpo o mesmo sentimento de rejeição, que instintivamente nos leva a uma vontade de fugir. Muitos vendedores ao enfrentar essa situação ficam nervosos porque não sabem como responder a isso. Ter uma resposta boa e convincente para dar no calor do momento sem estar preparado é muito difícil. E isso só vai mudar quando você não for mais pego de surpresa. Existem situações que não tem como prever, mas não é esse o caso na maioria das vezes. Por isso, o primeiro passo para lidar com essa situação é tornar as objeções previsíveis. Isso significa mapear quais as principais objeções que você recebe em cada momento da venda. Na prospecção, nos primeiros contatos, na busca por microcomprometimentos, na hora de fechar o contrato. Revise o seu histórico e anote tudo o que for relevante. Caso você ainda esteja começando agora e ainda não tenha um histórico, crie algumas hipóteses com base em estudos e benchmarking e vá atualizando conforme o que você encontrar no dia antes. Depois, entenda como você pode contorná-las. Ou seja, crie estratégias para cada uma delas, frases e frameworks de resposta para aquelas que você não possui muito tempo para pensar. Por fim, treine bastante. O pânico e o nervosismo surgem porque não sabemos como agir em determinadas situações porque elas não são familiares para a gente. Treinar serve para isso. Tornar essas situações e suas respostas cada vez mais automáticas. Se você fizer mil vezes treinando, quando for para valer, vai ser apenas mais uma vez. E agora eu quero saber quais as principais objeções que você recebe no seu processo comercial. Diz para a gente aqui nos comentários. Nós adoramos ler e a gente sempre responde tudo. Quem sabe a gente até não faz um outro vídeo detalhando mais cada objeção e como trabalhar elas. Ficou alguma dúvida? Pode colocar aqui também. Só não pode ir embora sem deixar o seu like. Bem, eu já vou deixando o meu aqui. Valeu, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!